...das igrejas, uma notícia que foi esquecida pela maioria das pessoas, dos pregadores de hoje em dia A notícia é, muitos não gostam dessa mensagem, muitos não gostam dessa mensagem Mas a notícia é, Romanos 3, 23, você sabia que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Cada ser humano que vem ao mundo, ele vem nascido em pecado E a sua sentença é, você está destituído da glória de Deus Essa notícia, é ruim, porque ela vai de frente com a natureza do ser humano A natureza do ser humano é se esconder de Deus É esconder os seus erros e os seus pecados de Deus Quando o homem pecou no princípio, quando Adão pecou e Eva pecou, qual foi a primeira coisa que ele fez? Foi Senhor misericórdia, eu pequei contra Ti, eu preciso de Ti, me perdoa Senhor Não, a primeira coisa que ele fez, foi jogar a culpa para o terceiro Você vê que o ser humano, é difícil assumir a culpa do pecado Ele jogou a culpa para o terceiro A mulher que me deixe, me deu do fruto e eu comi Então vemos que o homem, em sua natureza, ele não busca a Deus Ele está simplesmente acomodado com o seu pecado Mas Deus disse em sua palavra No dia em que comerdes morrereis E a sentença foi dada E hoje, o que acontece hoje O que acontece hoje A sentença para a raça humana foi dada No dia em que comerdes morrereis Mas hoje, Satanás Tem rondado as pessoas E colocado o espírito De indiferença E mordomia em relação ao pecado As pessoas continuam com seus vícios Com seus pecados Com suas mazelas Contra o Senhor dos céus Creio que tudo está bem Porque fizeram um Deus Segundo a sua imagem Na verdade é Façamos o homem conforme a sua imagem Hoje é o contrário É façamos Deus conforme a nossa imagem Cada pessoa tem um Deus imaginário Que criou em sua própria mente Mas não é o Deus das escrituras Todas as pessoas só querem A parte colorida das escrituras Deus é amor Eu realmente creio que Deus é amor Ah, o Senhor me entende Realmente Ele te entende Eu creio nisso plenamente Mas Deus também é justiça E num destes dias Todos nós compareceremos Perante o tribunal de Cristo Para prestar conta Segundo as nossas obras O que apresentarás ao Senhor Ele irá lhe perguntar O que você fez com a vida Que eu te dei Me pergunto novamente E você está certo com Deus? E está certo do seu destino eterno? Preciosos, amados amigos Só existe uma maneira de fugir Da ira de Deus Ele é justo Vamos supor Num tribunal Num tribunal aqui terreno Vamos lá nos Estados Unidos Onde se comete É pena de morte É pena de morte Para aquele que Cometeu tais crimes Vamos pensar Se o juiz é justo Chegou lá uma pessoa Que matou Ou estrupou Ou seja lá o que ela fez E ela chegou ao tribunal Para ser julgada Se o juiz falasse Se ele falar para o juiz Não, eu fiz isso Mas eu pratiquei boas obras Eu dei cesta básica Eu fiz isso, fiz aquilo Eu ajudei quem precisava Seria justo este juiz Não dará pena A sentença condenatória Para ele Por causa Dessas coisas que ele fez Das obras Pelas obras que ele fez Esse juiz seria injusto Imparcial Ele não estaria sendo justo Ele estaria sendo imparcial A mesma coisa É para com Deus Meus amigos irmãos Um dia Todos nós compareceremos Para prestar contas As nossas vidas E a maioria 90% das pessoas Que existem Hoje pensam Que por fazer boas obras Ajudar o próximo Essa é a forma De ganhar a salvação Você pergunta para alguém Você tem certeza Que você irá para o céu? Tenho sim Mas por que? Eu não mato Eu não roubo Eu não faço isso Eu não faço aquilo Como se aquilo Fosse salvar ele Naquele último dia Eita Isso é triste Meus amigos irmãos Ninguém pode ser salvo Pelas obras Porque a Bíblia diz Que as suas obras São trapos de imundícia Por mais que você Tente fazer o bem Você pode viver Uma vida pia Fazendo o bem E você está errando O céu Como o leste É do oeste Porque ninguém Será justificado Pelas obras E todos pensam Ah Eu irei ser salvo Faço o bem Faço o bem E naquele grande dia O que que vai acontecer Julgamento do trono branco Quando as pessoas Forem querer se justificar Através das suas obras Elas serão condenadas Porque nós queremos Que Deus é amor Hoje é o dia de misericórdia Hoje é o dia Que ainda há chance Para você Porque Cristo Está no propiciatório Fazendo Propiciação Ele está no trono Fazendo propiciação Pelos nossos pecados Porém naquele dia O cordeiro O advogado Irá se tornar juiz Com a cabeleira branca E lá será o grande dia Do desapontamento De milhares e milhares De pessoas Quando verão Naquela grande luz A luz de Deus Aquele que é santo Santo, santo As suas obras Não poderão salvá-lo O que você fez Não dará conta Para salvá-lo Meus irmãos Nós viemos Essa tarde Para pedi-los Examinem Vossas vidas Vocês não podem Ser salvos Por suas obras Por mais boas Que sejam Só uma forma De ser salvo Só uma forma De ser salvo Já vou te dar As boas notícias Meus amigos Mas eu tenho que te dar Péssima notícia Eu tenho que te mostrar Que se cada um aqui For querer justificar As suas obras Lá naquele transgulamento Vão ser condenados Não porque eu estou dizendo Porque a Bíblia Assim diz E serão jogados No lago de fogo No lago de fogo Separados de Deus Preciosos amigos Eu vos digo hoje Meus amigos A única forma Para você ser salvo Do julgamento Do trono branco É se escondendo Em Cristo Jesus Nosso Senhor Só Ele é justo Só Ele é santo Não há nenhum homem Que possa se salvar Eis que lhes pergunto hoje Está certo de Deus A sua vida? Está certo de Deus? Como farei para ser salvo? Qual a forma de ser salvo? Qual a forma de eu Entrar a vida eterna? Houve um que chegou E disse isso para Jesus O jovem rico Muitos conhecem? Ele chegou em Cristo E disse Mestre Que farei para entrar Na vida eterna O Senhor disse Quarto os mandamentos Ele disse Eu tenho feito isso Desde a mocidade Cristo disse para ele Lhe falta apenas Uma coisa Uma coisa lhe falta O que? Vai Vende tudo o que você tem E dê aos pobres Ó Aquilo acabou com Ele Porque Ele era a pessoa Que estava ligado Nas coisas materiais Porque Satanás o cegou E hoje É o que vemos hoje As pessoas estão Interessadas nas coisas Aqui Meu carro Minha casa Minha vida Tudo isso é bom Mas nada pode se colocar A frente de Deus O Senhor disse Buscar primeiro o reino de Deus E as demais coisas Vos serão acrescentadas Mas hoje Mas hoje as pessoas Estão ligadas aqui Sendo que isso Passará Amigos Essa vida aqui É uma vida Passageira O estralo de dedos Ela acaba É uma preparação Para o mundo Que virá E pergunto Me pergunto Está sua vida Escondida em Cristo E sai certo de Deus Quando você subir Naquele grande dia Quando você olhar Para os seus olhos Em chamas Aonde não tem Como mentir Aquela luz O Deus Que criou O ser humano O que irás Apresentá-lo Preciosos amigos No velho testamento Quando o homem Pecava Deus sempre Tem feito O caminho De escapa Para o homem Agora eu vou te contar As boas notícias Eu não vou te falar Apenas de inferno De julgamento E de juízo Eu vou lhe falar Agora O caminho De escape Para sair disso Eu vou te apresentar Agora o Deus Que é amoroso Que se importa com você Não importando Em que condição Você está Não importando Se você está Em vício Bebida Prostituição Ele é um Deus Que te ama Mesmo assim E ele quer Te salvar Porque ele não quer Que ninguém pereça Mas ele quer Que todos Venham ao conhecimento Da verdade A verdade Para a salvação Do homem Quando o homem Pecava no velho testamento Havia Uma forma Para ele Vamos dizer assim Para cobrir Os pecados dele Como que era Essa forma Para ele cobrir Os seus pecados Ele ia Ao sacerdote Ele ficava Um ano Com o cordeiro Imagina hoje Você ficar Um ano Com um cachorrinho Um bichinho De estimação Que você ama Imagina hoje O amor E o carinho Que você tem por ele Ao final Deixia um ano Chegava a hora De prestar Conta Dos seus pecados E Deus Sempre foi Um Deus Provedor Ele sempre Proveu o caminho Para o outro Quando Aqueles pecadores Chegavam Ao altar O sacerdote Pegava as mãos dele Ele colocava as mãos Sobre o cordeiro Ele colocava as mãos Sobre o cordeiro E ali Havia algo Que era feito O pecador Ele sentia O remorso Porque um inocente Estava morrendo Em seu lugar Tipificando Cristo E ele colocava as mãos E sentia o cordeiro Balindo Um inocente Morrendo em seu lugar E os pecados Do pecador Eram transferidos Ao cordeiro E quando aqueles pecados Eram transferidos Ao cordeiro O pecador Saia Com seus pegados Cobertos Mas não apagados Ele voltava Com o mesmo desejo De cometer Práticas Contra Deus E sempre Isto era feito Até que um dia As pessoas Como hoje Se acostumam Com os pecados E a pessoa Sem sentimento Nenhum Sem vontade De se arrepender Sem nada Ela iria lá Matava o cordeiro E pronto Acabou O coração Deles Não tinha mais Aquele quebrantamento Aquele arrependimento Aquele coração Com um grito E Deus Quando andou Para isso Ele disse Estou farto De seus holocaustos Estou farto De seus sacrifícios Porque sacrifícios Para mim É um coração Contrito E quebrantado E um coração Contrito E quebrantado O Senhor Não desprezarás Salmo 51 E acontecendo isso Claro que Deus Já tinha o plano Da redenção Em sua mente Os profetas Anunciaram Anunciaram Eis que a virgem Conceberá E dará luz Ao filho E o profeta Disse Levantará Um profeta Todo aquele Que não ouvir Será estipado Do povo E as profecias 700 anos Antes Aí profetizando Até que vem O Cristo Amado O Salvador Do mundo Deus Feito carne Quando Cristo Veio João Batista Olhou para ele E disse Eis o Cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo E ele Foi lavado Batizado Simbolizando Lavando o Cordeiro Quando ele foi A Pilatos Quando ele chegou lá O Cordeiro Tinha que ser examinado No vai do pensamento Não poderia haver Mancha Nem ruga Sobre ele E Pilatos Falou Não encontro Nenhum mal Nesse homem O Cordeiro De Deus Ele era limpo Puro Teve a vida Pura E nunca Pecou E chegou E chegou o dia O dia O dia Do sacrifício O dia Em que o Deus Dos céus Pagou a pena Do pecado A Bíblia A Bíblia A Bíblia diz Que agradou O Moelo O Filho De Deus Naquela cruz Representava Cada um De nós Ele representava Os nossos pecados As nossas debilidades Todas estavam Sobre ele E ali Era o grande julgamento O julgamento Na salvação Do homem Quando Deus Ia pagar Ia punir Os pecados De todo o mundo Naquela cruz A pena Foi paga Aleluia Quando ele morreu Ele levou Todos os pecados Sobre si O castigo Que nos saís A paz Estava sobre ele E pelas suas Pisaduras Fomos sarados Aleluia Este é o Evangelho De Cristo Esta é a Forma De fugir Da ira De Deus Deus Irá levar Todos Para prestar Contas De suas Homens Mas há uma Forma De você Não passar Pelo julgamento Cristo Diz Não há Nenhuma Condenação Para os Que estão Em Cristo Jesus Que não Andam Segundo a Carne Mas Segundo o Espírito O Evangelho É As boas Novas Que um Inocente Morreu Por você E quando Você Meu querido Amigo Se livra Da ideia De ser Salvo Por suas Obras O que Que são Suas Obras O que Que são Suas Obras Perante Aquela Luz Não São Nada Nada Trapos De Mundície E Quando Você Chega E Olha Para Jesus Cristo O que Tomou O seu Lugar O Mediador Entre Deus E os Homens E Aceita A Sentença Que Foi Dada Em Cristo Você É Justificado Ninguém Poderá Ser Salvo Pelas Obras E Quando Você Aceita Aquele Cristo Que Morreu Em Seu Lugar Todos Os Seus Pecados São Transferidos A Ele E O Perfeito Pode Pagar No Seu Lugar Meu Querido Amigo O Religioso Fez Tudo Certo A Vida Inteira E Só Uma Coisa Que Ele Não Fez E Foi Condenado Lá No Inferno São Lucas 16 Porém O Ladrão Da Cruz Fez Tudo De Errado A Vida Inteira Só Fez Uma Coisa Certo Reconheceu Que Quem Estava Na Aquela Cruz Era O Senhor Dos Céus Era O Senhor Em Que Podia Confiar A Sua Salvação E Cristo Olhou Para Ele E Disse Hoje Mesmo Estarás Comigo No Paraíso Este Evangelho É Para Os Fracos É Para Os Debilitados Que Acreditam Que Não Pode Ser Salvo Por Eles Mesmos Eu Estou Aqui Porque Eu Sou Fraco Porque Preciso Da Graça De Deus Eu Não Sou Santo Ninguém É Santo Só Cristo Jesus É Santo Aleluia Isso É Para Quem Precisa Para Os Doentes Mas As Pessoas Que Acham Que Vão Ser Salvo Por Suas Obras Terão Decepções No Julgamento Amigos Você Não Pode Ser Salvo Por Suas Obras Só Existe Uma Forma De Ser Salvo É Crer Em Cristo Jesus E Quando Cristo Jesus Morreu Há Uma Diferença Do Cordeiro Do Velho Testamento Para Cordeiro Do Novo Testamento Que É Cristo Quando O Pecador Saia Daquele Altar Os Seus Pecados Eram Transferidos Ao Cordeiro Mas O Desejo De Continuar A Pecado Por Em Cristo Algo Diferente Acontece Ele Envia O Espírito Santo E Quando Ele Envia O Espírito Santo Ele Limpa Sua Vida Ele Tira O Desejo De Pecar Contra Deus Essa É A Diferença Meus Amigos Você Não Vai Ser Salvo Por Caus Suas Obras Mas Você Vai Ser Salvo Pela Graça De Deus A Graça E Misericórdia De Deus Misericórdia Ele Tem Misericórdia Ele Tem Misericórdia O Que 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 Graça Graça É Favor E Merecido Ele Você Merece Ele Não Dá Ele Tem Misericórdia De Você E Essa É A Única Forma De Ser Salvo Meus Queridos Irmãos Arrependei De Cada Um De Vós Arrepender Ver Senhor Não Sou Nada Venha Sobre Mim Me Ajude A Cumprir A Tua Palavra E Seja Esbatizados Em Nome De Cristo Jesus Essa É A Única Forma De Ser Salvo Então Quando Você Chegar Naquele Grande Dia Sabe O que Vai Acontecer Você Já Foi julgado Nenhuma Condenação Há Para Os Que Estão Em Cristo Jesus Você Não Passará Por Condenação Você Vai